Olá, eu sou Carolina Belo do Viajar Correndo e este vídeo é para mostrar para você como criar uma rota no aplicativo Map My Run. Fica comigo depois da vinheta que você vai aprender e vai ver como é bem tranquilo, bem legal e claro, essa rota pode te ajudar nos seus treinos e em qualquer coisa que você precise de um mapa, né? Então, fica comigo depois da vinheta. Bom, então você vai entrar no Google, vai digitar Map My Run, vai clicar neste primeiro link. Se você já estiver logado, vai abrir aí o seu painel, né? De controle, digamos assim. É, painel de controle, está até escrito ali. Ou, se você não estiver logado, você vai precisar fazer o seu login. Ou ainda, se você não tiver cadastro, você vai se cadastrar e depois você vai ter acesso à sua conta. O próximo passo é clicar em rotas. E aí você vai ver que tem várias opções aqui. A primeira delas que você vai precisar é criar rota. Então, ele vai carregar, vai abrir normalmente. Vai depender, né, do seu uso normalmente desse aplicativo. Então, vai abrir num determinado local. Aqui, no caso, está Rio de Janeiro, então é bem simples. Eu quero fazer, criar uma rota lá em Niterói. Saindo da estação das barcas e chegando até a Fortaleza de Santa Cruz. No entanto, se você não tiver essa facilidade de só arrastar o mapa, né? Pode ser que você não tenha aberto num lugar fácil, de fácil acesso, onde você quer fazer, não esteja tão disponível assim. Você vem aqui do lado, em local de pesquisa, e digita o local que você deseja começar a sua rota. Então, ele marcou aqui para mim a estação das barcas de Niterói. Ele marca errado, inclusive, né? Depois a gente consegue ver que ele está marcando um outro ponto aqui. Mas tudo bem, a gente sabe que a estação das barcas está aqui. Então, eu vou clicar, né? Quando ele já me avisa aqui, ó, onde começar a sua rota, eu cliquei. Então, esse verdinho é o ponto de partida no mapa. Eu posso... Agora, preste atenção, que é uma coisa... um detalhe. Eu posso ir direto até o meu ponto final, que seria aqui, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, e clicar diretamente aqui nele. E ele vai... Quando tiver, né? Essa cruz. Ele vai mostrar diretamente. Só que, vocês vão ver, que tem um detalhe. Eu queria, indo aqui, né? Beirando a Baía de Guanabara, indo pelo litoral. Ele me colocou diretamente já por caminhos. Mesmo eu colocando que eu quero ir a pé. Correndo, né? Então, eu não vou utilizar desta forma. Mas se isso for, como é que eu vou dizer, legal para você já ser demarcado, se a rota que você vai fazer não precisa ser específica do jeito que, né? Ele sugeriu e você vai seguir, perfeito. Deixa assim mesmo. Mas como é que eu vou fazer? Eu venho aqui no desfazer. Então, tem essa possibilidade. Errou. Você pode desfazer ali no botãozinho. O meu ponto inicial já está marcado. E como eu quero fazer essa corrida, né? Pelo litoral, beirando a Baía de Guanabara, eu vou fazendo ponto a ponto. Então, eu venho até aqui. E eu vou marcando no mapa. E ele vai me mostrando, né? Ele vai fazendo a rota aqui que eu vou precisar correr. E o mais legal é que ele vai marcando a quilometragem, né? Isso facilita pra caramba pra gente. Aí, a gente vem pra cá, pá, põe mais um pontinho pra ele seguir certinho. E pronto. Não. Pronto. Isso. Chegou aqui a Fortaleza, então, de Santa Cruz da Barra, meu ponto final. É esse. Então, eu vou começar lá na estação das barcas e vou terminar aqui. Ponto verde, início. Ponto vermelho, final. Lembrando que ele vai dando o tamanho aqui, vai dando a quilometragem do seu trajeto. Ah, eu fiz assim, mas, na verdade, eu queria saber a volta mesmo, né? Então, eu posso vir aqui e colocar em reverter. Eu vou inverter os pontos inicial e final de uma rota, ó. Aí, começou... Ele tá ao contrário, ó. O verdinho aqui, que é o início. E o vermelho aqui no final. De qualquer forma, eu vou deixar do jeito que eu tinha colocado mesmo, né? Começando na estação das barcas, terminando na Fortaleza de Santa Cruz. Aí, a gente vai explorar aqui o painel lateral. Então, ó, ele vai me dar a distância aqui da rota. Tá escrito, né? Undefined route. Eu posso clicar aqui e simplesmente editar o nome da rota. Então, eu vou escrever estação das barcas. Fortaleza de Santa Cruz. Você pode colocar o nome que você achar que deve, né? Na sua rota. O que melhor vai te dar facilidade. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu vou olhar a minha distância, 15 quilômetros, 220 metros. Eu poderia fazer uma rota de ciclismo, uma rota pra carro. Eu posso colocar o marcador de distância. Ah, não quero isso, não. Tiro o marcador de distância. Então, é só desativar. Mas eu vou deixar, que eu gosto. Eu posso mostrar a elevação. Então, ele vai, ó, mostrar ponto a ponto. E olha que legal. Ah, eu tô nesse ponto. Olha lá o pontinho preto ali. Ele vai, ó, se movimentando e mostrando ponto a ponto como fica a elevação de cada trecho do seu percurso. Pode mostrar o trânsito, que pra gente vai ser indiferente, mas pode mostrar. Mostrar ciclovias também. Você escolhe a unidade de medida. Você quer unidade imperial, unidade métrica. A gente vai deixar quilômetro mesmo. E aí, eu vou em salvar a rota. Posso colocar uma descrição. Ah, vou colocar a mesma coisa aqui, só pra conquistar. Mas você pode colocar a descrição que você achar que deve. Tipo de atividade. Então, você escolhe run, walk, ride, bike, ride, esporte, pá, pá, pá. Pode colocar aqui. Tem várias, ó. Várias, várias possibilidades de rotas. Elas são as mais comuns, né? Vou deixar o run mesmo. Configuração de privacidade. Eu posso deixar meu mapa, minha rota pública, pra amigos ou privado. Eu vou deixar público, depois eu mostro como que a gente pode trocar. Pode se arrepender, né? Se eu quiser que essa rota seja minha rota favorita, eu marco como favorita aqui também. E aí, eu vou, simplesmente, salvar a rota. Aqui, então, está a minha rota. Estação das Barcas Fortaleza de Santa Cruz. Não marquei como favorito, mas poderia marcar aqui, se eu quisesse. Posso adicionar a um website. Então, vamos dizer que eu tenha um site, né? E tenho mesmo, viajar correndo. Então, eu posso, de repente, ah, eu quero mostrar como é que foi essa rota. Eu pego, vejo aqui, ó. Aqui embaixo. Você pode colocar a cor da rota no mapa, você pode mudar, pode colocar do seu jeito, pode colocar em milha, quilômetro, o que quer que seja. Cadê, cadê, cadê? Aqui, mostrar como que você quer deixar a largura, o tamanho também. Depois, é só copiar esse código e colocar lá. Vamos voltar pra página que a gente estava lá, das nossas queridas rotas. Então, a rota está aqui. Eu posso compartilhar com alguém. Quero mostrar aqui essa rota. Então, eu vou compartilhar com alguém, por e-mail, por Facebook ou por Twitter. E eu posso editar a minha rota. Eu posso duplicar a minha rota pra fazer algum tipo de modificação. Posso baixar em GPX, que aí você tem aqueles aplicativos que você coloca esse mapa. E à medida que você for caminhando, né, correndo, o que quer que seja, ele vai mostrando se você está no caminho certo ou não, onde você está dentro daquela rota. E baixar em KML também, geralmente pra Google Earth, né, que usa esse tipo de extensão. Certo? Aí, vamos ver. Você pode... Aí, tá tranquilo. Ah, é aqui, ó. Botei público. Ai, não quero mais que ela seja pública. Eu venho aqui e clico em cima dela e ela vai trocar. Primeiro, pra amigos. Não, eu não quero pros meus amigos. Eu quero pra que seja só um link, né? Ela seja só linkável, acessível a todos. Ou então, não, eu quero privado. Ninguém vai ver essa rota, só eu. Então, você pode trocar esta rota aqui. Aqui em cima mesmo. Então, fica mais fácil pra você. Ah, tô na minha página inicial e quero ver minhas rotas. Como é que eu faço? Vem aqui em rotas, vem pra rotas e percursos. E aqui, nas rotas e percursos, você vai encontrar todas as rotas que você criou pra sua vida. E aí, você vai ver aqui a visibilidade, todas as informações. Se quiser editar, quer fazer uma cópia e tal, é só clicar nos três pontinhos também. Show, né? Bem legal, bem prático. E ajuda bastante. E aí, gostou das dicas? Bem fácil, né? Pra se fazer, bem tranquilo e tal. E assim, super prático. Pra programar um treino. Pra fazer alguma rota que você precise fazer. Pra levar alguém. No nosso caso aqui, né? De turismo, guia de turismo e tal. Pra fazer uma rota, pra levar alguém. Pra fazer roteiro personalizado. Então, assim, o cliente vai viajar pra um lugar tal. Então, você monta aqui qual que vai ser o trajeto que esse cliente vai fazer. De repente, do hotel pra atração. Ou do hotel pra algum lugar. Ou da atração pra outra atração. As possibilidades são infinitas. Então, assim, espero realmente que tenha sido útil este vídeo pra você. Claro, se você gostou, não deixe de colocar o seu like. A gente fica mendigando. Porque isso faz toda a diferença pro nosso trabalho. Então, gostou? Coloca o like. Não custa absolutamente nada. Você não tem que pagar nada. E vai fazer um super benefício pra gente aqui que tá produzindo esse vídeo. E se você ainda não tá inscrito também no canal, né? Não deixe de se inscrever. Inscreva-se no canal Viajar Correndo. E receba aí vídeos sobre viagens, corridas, planejamento de viagem e tudo mais. Então, é isso. Hoje eu fico por aqui. Um super beijo. E até a próxima.